Campeonato, né? Tá na zona do rebaixamento, toma o gol com um minuto, o Havaí sai na frente. Gol muito comemorado aí pelo Romulo. Sentiu? Quem? O Romulo, no momento do gol, ele já tá aqui agora recebendo atendimento. Parece que foi ali no ombro. O jogador mal comemorou já, na mesma hora chamou ali o departamento médico havaiano, que está cuidando dele nesse momento. Concórdia Nulanda. Pesa abrindo o placar, trazendo muitas dificuldades para o Concórdia, que já vem numa situação difícil. Agora ainda mais saiu da parte emocional, que atrapalha demais. Tá apertado aí o Vinícius Baiano. Bateu para frente o Tales. Recupera a posse de bola o Havaí, sai jogando aí com o Campeonato Estadual, mas também na Copa do Brasil. Sai jogando aí o time do Concórdia. Tales. Passa errado, recuperação do Havaí com o Guga. Atrás, olha o Baiano, deu o corte para a perna esquerda. Vinícius Baiano, cruzamento. Jean-Carlo passou, olha só, do toque para o gol! Gol! Gol do Concórdia Gelson! Camisa 5, 9 minutos de partida. O jogo começa a mil aqui em Concórdia. O Galo chega, o empate, a galera vibra. Gol do Gelson, mostrando oportunismo. O volante veio de trás, elemento surpresa. Vejo o Paulinho tenta o toque, a bola sobra, oferece-se ali para o Gelson, que manda para a rede e faz o gol de empate. Gelson! Um Havaí, um Concórdia, Sandro Ventura. Resposta imediata. O Concórdia, por incrível que pareça, mesmo com todas as dificuldades, não se abalou pelo gol tomado, continuou insistindo. Na jogada do Aldair aqui, a bola chega na área e o Gelson, um volante diferente. Volante que aparece muito na frente, muito bom jogador, inclusive chamando a atenção da... Catarinense. Buscaram o empate, o Concórdia. O jogo começa a mil. Olha o Gelson aí, matando no peito, categoria, boa qualidade, inversão de jogada. Agora errou o passe ali, o Gelson. Chegou para a recuperação, o Maurinho. Traz por dentro, jogada bonita do Maurinho. O jogo é bom, é movimentado. O Aldair tenta o lance lá pela direita, faz o toque, bola atrás ali com o Gelson. Recomeça, toca a bola, bota no chão o time do Concórdia. Tenta envolver o Havaí, o Havaí saiu na frente com o Rômulo. Gelson empatou para o Concórdia. Esse aí é o Vinícius Baiano. Gabriel Pérez, ao lado para a Lacerda. Gelson. Tem o Lucas lá pela direita, ele prefere enfiado de bola. Chegou no Aldair. Giancarlo está na área, lá também o Paulinho. Aldair cruzou, mandou para a área, alemão corta. Maurinho, alemão agitando lá dentro da área do Concórdia. Descanteio cobrado no chão, a bola passa perigosamente. Passa e fica com o Gelson, que puxa o contra-ataque lindo, arrancada do Gelson. Paulinho pede na esquerda, a bola é para ele. Paulinho contra Betão. Foi para o drible, Paulinho, já fechou ali o Betão. Bola atrás, Vinícius Baiano. Bela jogada, o chute! Veio da Tombense e tem contrato aí com a equipe do Concórdia até o final do ano. Ele tem um metro e oitenta e nove. Belo lançamento do Gelson. Bola na direita, vem Lucas. Rolou para trás a batida agora do Aldair. Você está vendo aí o esperito. É, foram os tropeços que deixaram a Bahia distante do segundo colocado. Figueirense hoje, nove pontos de diferença, oito agora, né, com esse empate parcial aqui. Foram esses tropeços. Vamos ver a jogada do Concórdia com o Aldair. Paulinho foi lá na referência, Aldair limpou, cruzamento para o Baiano, subiu a bandeira ali para o final. Nesse momento ainda 22, pode diminuir a diferença para seis pontos e vencer a partida. Teremos mais quatro rodadas a tempo ainda. É claro que os tropeços precisam acontecer, né. O Havaí, além de vencer os seus jogos, precisa continuar torcendo aí para tropeços do Figueirense, o que não aconteceu nessa rodada. Tem acontecido, né. O Figueirense tem empatado alguns jogos, o Havaí conseguiu a aproximação, mas nessa rodada o maior rival do Havaí voltou a vencer. Chapecoense também ganhou, ganhou do Tubarão. A Chapecoense, sim, já está praticamente na decisão do campeonato catarinense. Resta saber se a decisão acabou se transformando nesse momento no grande time de Santa Catarina, o representante do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro. Falta em João Paulo, falta para o Havaí. O Havaí hoje tem Menezes e Marcinho, dois volantes, dois jovens, né. E tem a experiência de Martinucci no meio de campo. Maurinho, Rômulo e Getúlio. Não tem o Giancarlo, né, no time titular. O Concórdia está jogando com o Vinícius Baiano e o Aldair lá na frente. Está com três volantes o time do Concórdia. Jogando em casa, precisando da vitória, mas... Pelo menos no papel, né, veio um pouco mais cauteloso aí o técnico Paulo. Chegada do Concórdia, tome bola para a área. Chegou lá para afastar o Guga. Clareou bem o Lança e o Gelson. Recupera a posse de bola do Havaí. Girou bem, boa jogada do Getúlio. Vamos ver o toque, tentou o Rômulo, a bola saiu comprida. Chegou por ali o Gabriel Pérez. Rápido à frente, por pouco o Havaí não chega ao segundo gol. É muita velocidade, não tem a transição no meio. Mas quando faz essa ligação para frente direto mesmo, que seja mais esticada, o Havaí é muito veloz, surpreendendo o Concórdia. Temos hoje um bom público aqui em Concórdia. A galera do Galo do Oeste veio para acompanhar o time, acreditando numa recuperação. Não está difícil. A divisão é o caso do Concórdia. O Concórdia foi campeão da Série B no ano passado. Está tentando nesse ano a permanência. Para deixar a zona do rebaixamento, precisa ganhar o Havaí. Está fazendo dois jogos em casa seguidos. O Concórdia empatou com o Brusque. É obrigado a ganhar o jogo hoje. De bola do Havaí. Tomou por ali, fez o passe o Paulinho. Tentou o Aldair. Sobra de bola do Concórdia. Vem para a pressão o Galo do Oeste. Vinícius Baiano, mandou o cruzamento lá para a área. Foi no alto, ganhou de cabeça o Gelson, mas a bola está sobrando tranquilamente para o Aranha. E do Maurinho do outro. Já destacou o Sandro Ventura. O próprio Rômulo também cai pelas pontas. O Havaí procurando as jogadas nas laterais do campo, Sandro. Exatamente. O que sente demais é justamente a participação do Martinucci. O Havaí que tem o André Moritz, tem o Marquinhos quando está em campo. Cobrou lateral o Thales. André Thales, cruzamento. Foi lá o Gelson, ganhou a bola, passa pelo Paulinho. Não aproveita a jogada o Concórdia. O Havaí tem a chance do contra-ataque. Menezes. Demorou muito, Menezes. Boa recuperação ali do campo do primeiro tempo de um Havaí, um Concórdia. Aqui no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Getúlio fez o toque ali, procurou a chegada do Rafinha. Rafinha entrou agora há pouco no time do Havaí. No momento da rodada, você curtindo tudo ao vivo. No meio de semana tem mais, hein? No meio de semana serão quatro jogos com transmissão ao vivo do FC Play. André, Cristiano Delos Santos. O daí foi por opção do técnico mesmo, que quis dar mais velocidade ao ataque. Muito bem. Desce aí. Ex-auxiliar técnico e técnico interino do Havaí. Assume o Concórdia já nessa segunda-feira, já para a próxima rodada. Olha o Gelson, ganhou a dividida. Correu lá para a área, ficou o Gelson Vinícius Baiano. Vem para a jogada, cruzamento do Paulinho, bola para a área. Marcados. Vem o Havaí com o Rafinha. Tenta a primeira jogada de ataque no segundo tempo, Havaí. Lance individual do Rafinha, tem sobra de bola. Lá na direita para o Rômulo, tentou o corte ali, caiu o Rômulo. Galera do Concórdia pega no pé do Rômulo. Vem para o contra-ataque, o Galo do Oeste. Chegou firme, agora o volante Marcinho. Firme, mas na bola, né? Acabou pegando também o jogador do Concórdia ali, mas chegou primeiro na bola o Marcinho. O jogo vai paralisar para atendimento. Rafinha vai botar velocidade no lance, tentou o cruzamento. Ele via bem a chegada ali do... Do Martinucho. Sequência de lance está valendo, hein? Não entraram bem. O Havaí sente demais a falta de ritmo desses dois atletas. Não dão sequência na frente. Martinucho apagado. E o Rafinha entra, mas não consegue imprimir em velocidade. Dificuldade muito grande. Lembrando que o Rafinha entrou no lugar do Malgada ali para o time do Havaí. Em pouco tempo ainda, né? O Rafinha entrou no finalzinho da primeira etapa. Gelson. Roda o jogo, Concórdia. Wellington Neto. De longe a pancada. Aranha foi. E a bola passou. Você pode ver, André, que o Havaí já não pressiona mais a marcação. Agora o Rafinha ameaçou ir na bola. Esperou. Preferiu ficar esperando a reposição do Concórdia, do Zé Carlos. O Havaí já marca, ajudou mais na intermediária. Claro, Sérgio Ventura. É, mas a parte física, a parte de força, disputa. Concórdia tem ganhado a maioria dos duelos. O Havaí caiu um pouquinho nessa condição física. Sente o ritmo, obviamente. Joga duas competições simultâneas. É claro que o desgaste, ele viria em algum momento. Mas tem em seu aliado a parte técnica. Muito limitada dos jogadores responsáveis por essa ligação com os atacantes. Que são os casos de Martinucho e Rafinha. Precisam fazer essa transição entre meio campo e ataque. Esticou a bola demais ali o Andrei. E como entrou o Massinho e outros jogadores que estão aproveitando a oportunidade. É só lateral para o Havaí. Está sinalizando ali o assistente Clair Dapper. Vinha na bola tentando o Menezes ou então a chegada do Getúlio lá dentro da área. Safa-se bem o Concórdia. Tenta sair de trás. Bateu para frente o Gelson. Betão foi no corpo ali apenas do Vinícius Baiano. Que reclamou de falta. Lateral para o Havaí já cobrado. O campeonato do Havaí ainda tem a possibilidade. Embora matematicamente, é claro, a condição do Figueirense, especialmente com esse empate aqui do Havaí, seja de ampla vantagem. O Havaí precisa ganhar. E o Figueirense tropeçar duas vezes. Tropeçar com a chapa e tropeçar mais uma vez. O equilíbrio da equipe do Figueirense, que é muito grande e continua invicto na competição. Então a situação ficaria quase que impossível. Embora tenha uma condição matemática, pelo equilíbrio histórico da competição é muito difícil. Falta do Lovat em cima do Gelson. O Lovat não gosta. Parece o Vitinho ali para a cobrança, né? Posicionado, vem para a bola, uma pancada aranha espetacular!